Quatro policiais civis foram mortos pelo próprio colega de trabalho na delegacia do município de Camossim, no estado do Ceará. Após praticar o crime, o policial fugiu em uma viatura da própria polícia civil. Minutos depois da chacina, abandonou o veículo e foi ao quartel da polícia militar da mesma cidade e se entregou. A cidade onde aconteceu o crime fica a cerca de 350 quilômetros de Fortaleza. As vítimas foram um inspetor da polícia e três escrivães. O responsável pelo crime é o inspetor Dourado, que estava de folga. O que motivou o crime não foi revelado.